O meu intuito é anunciar e fazer eco da fé católica ensinada pela Igreja de Cristo. Tarefa essa, que não é das mais simples, visto que estamos num mundo, cada vez mais modernista, inclinado ao ateísmo, ao ceticismo, ao pluralismo religioso, ao relativismo, dentre outras crises seculares, acerca da fé cristã. A problemática, não para por aí. Como já se não bastasse esses conflitos externos, a Igreja tem como preocupação, zelar pela sacralidade da doutrina ensinada ao longo dos séculos. Onde grupos internos, e também externos de fanáticos, tentam a todo custo, confrontá-las e distorcê-las. Nenhum católico, deve apoiar uma opinião que seja intrinsecamente má. A ideia, é simplesmente que, quando existem várias alternativas moralmente ilícitas, escolher uma delas, é uma questão de inteligência, de bom juízo, e de exercício adequado da razão. A mãe de Jesus, em suas mensagens, pede para frequentarmos as missas, e participarmos da sagrada comunhão. Ela tem feito esse pedido, há muitos anos, inclusive, depois que Bergolio foi eleito Papa. Alguns teólogos de plantão, dizem que é um pecado grave, participar das missas Unacum, missas, em comunhão com o Papa Erege. É óbvio, que a mãe de Jesus sabe melhor do que todos nós, o que está acontecendo com a nossa igreja, e se ela pede para participarmos das missas, é isso que nós devemos fazer. Com certeza, ela não pediria para fazermos algo errado. Então eu pergunto, a quem nós devemos obedecer? Aos teólogos de plantão, aos que se acham donos da verdade, ou a mãe de Jesus? Eu prefiro atender aos pedidos da mãe de Jesus, porque os teólogos de plantão, tentam nos afastar da igreja, enquanto que a mãe de Jesus, tenta nos aproximar de seu filho, através da sagrada Eucaristia. Ela também nos pede, para seguirmos o verdadeiro magistério da igreja, e a verdadeira doutrina de Cristo. Essa doutrina, nós a encontramos na Bíblia, e também no Catecismo da Igreja Católica. Muitas pessoas, têm dificuldades para interpretar alguns textos da Bíblia, mas, para tirar qualquer dúvida, leiam o Catecismo. É para isso, que serve o Catecismo da Igreja, para nos ajudar a compreender com mais clareza, a doutrina de Cristo. Vou fazer um pequeno resumo, para explicar o que é, a doutrina católica. A doutrina católica, é constituída pelo conjunto de dogmas, e verdades de fé, de ensinamentos, de preceitos, e de leis da Santa Igreja. Constituem elementos principais da doutrina católica. O credo, o governo da Igreja, sua hierarquia, a instituição do papado, o colégio episcopal, seus tribunais, seus concílios, bem como os dogmas da Santíssima Trindade, os dogmas sobre o Cristo, os dogmas marianos, sobre o homem, o culto aos santos. Os santíssimos sacramentos, do batismo, da penitência, da eucaristia, da crisma, da ordem, do matrimônio e da unção dos enfermos, que transmitem a graça divina necessária, para a santificação dos homens e do mundo, e, mediante os quais, a Igreja realiza a sua missão. Uma parte importante da doutrina católica, é o credo. O credo, chama-se, símbolo dos apóstolos, porque é um compêndio das verdades da fé, ensinadas pelos apóstolos. A palavra credo, eu creio, quer dizer. Eu tenho por absolutamente verdadeiro, tudo o que neste artigo contém, e creio mais firmemente, que Deus revelou estas verdades à Santa Igreja Católica, e por meio dela, revela também a nós. Os artigos do credo, contém tudo o que de mais importante devemos crer. Acerca de Deus, de Jesus Cristo, e da Igreja. Sim, sou cristão pela graça de Deus, porque o ser cristão, é um dom de Deus, inteiramente gratuito, que nós não podemos merecer. Verdadeiro cristão, é aquele que é batizado, crê, e professa a doutrina cristã, e obedece aos legítimos pastores da Igreja. A doutrina cristã, é a doutrina que Jesus Cristo nosso Senhor nos ensinou, para nos mostrar o caminho da salvação. Certamente, é necessário aprender a doutrina ensinada por Jesus Cristo, e cometem falta grave, aqueles que se descuidam de o fazer. Os pais, têm a obrigação de procurar que seus filhos, e dependentes, aprendam a doutrina cristã, e são culpados diante de Deus, se desprezarem esta obrigação. Temos a certeza que a doutrina cristã, que recebemos da Igreja Católica, é verdadeira, porque Jesus Cristo, autor divino desta doutrina, a confiou por meio aos seus apóstolos, a Igreja Católica, por ele fundada, e constituída mestre infalível, de todos os homens, prometendo-lhe a sua divina assistência, até a consumação dos séculos. A verdade da doutrina cristã, é demonstrada ainda, pela santidade de tantos que a professaram, e professam, pela heróica fortaleza dos mártires, pela sua rápida e admirável propagação no mundo, e pela sua plena conservação através de tantos séculos, de muitas, e contínuas lutas. As partes principais, e mais necessárias, da doutrina cristã, são quatro, o credo, o padre nosso, os mandamentos, e os sacramentos. O credo, ensina-nos os principais artigos da nossa santa fé. O padre nosso, ensina-nos tudo o que devemos esperar de Deus, e tudo o que lhe devemos pedir. Os mandamentos, ensinam-nos tudo o que devemos fazer para agradar a Deus. Em resumo, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a nós mesmos, por amor de Deus. A doutrina dos sacramentos, faz-nos conhecer a natureza e o bom uso desses meios, que Jesus Cristo instituiu para nos perdoar os pecados, comunicar-nos a sua graça, e infundir e aumentar em nós as virtudes da fé, da esperança e da caridade. Para sermos bons cristãos, é preciso perseverarmos na palavra de Deus, conhecer sempre melhor a santa doutrina da igreja, e ao conhecê-la, poderemos transmitir mais perfeitamente, as verdades de Deus, evitando o erro, e, consequentemente, o mal, e o pecado. Música 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 Música